Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, quero saudar todos e todas que estão nos assistindo em nosso programa Momento de Fé deste final de semana, sábado e domingo, dias 12 e 13 de dezembro. Que a graça de Jesus Salvador, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Vamos ouvir, partilhar e receber a mensagem do Evangelho deste terceiro domingo do Advento. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João Que devemos fazer? João respondia Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João Mestre, que devemos fazer? João respondeu Não cobreis mais do que vos foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam E nós, que devemos fazer? João respondia Não tomeis a força dinheiro de ninguém nem façais falsas acusações Ficais satisfeitos com o vosso salário O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias Por isso, João declarou a todos Eu vos batizo com água Mas virá aquele que é mais forte do que eu Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo Ele virá com a pá na mão Vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga E ainda de muitos outros modos João anunciava ao povo a boa nova Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos, queridas irmãs Celebrando a nossa vida Os nossos grupos de família A nossa evangelização A espera A expectativa Da chegada de Jesus Nós renovamos a nossa esperança Na certeza de que Deus nunca nos abandona Ao ouvirmos a liturgia E o evangelista São Lucas Falar do batismo de conversão Praticado por João Batista Nós já percebemos os sinais Do reino de Deus Que estão presentes na história E no mundo Todos os que foram procurar João Batista Tinham a mesma pergunta Que devemos fazer? A resposta de João é muito clara Quem tem o que vestir e o que comer Reparta com quem não tem A conversão passa pela partilha Vieram também cobradores de impostos Com a mesma pergunta E João lhes responde Não cobre mais do que é devido Significa João Prima pela honestidade Ele é contra a corrupção Contra a propina Contra tirar dos outros O que não é nosso Os soldados militares também vieram E João os instrui A não agirem com violência A não fazerem falsas acusações E nem tomar a força Dinheiro de ninguém É o caminho da paz É o caminho da bondade E da misericórdia Ao mesmo tempo João Batista tinha muita consciência De que depois dele Viria alguém muito maior Que é o verdadeiro Messias Ele não se arroga o título de salvador Ele sabe que é um profeta Um servo de Deus Que também anunciava a esperança A vida para o povo Mas ele aponta sempre Sem deixar de fazer a sua parte E realizar a sua vocação Ele aponta sempre para Cristo Jesus Que nossos olhos voltem-se sempre para o Senhor E que nossas práticas sejam assim de acordo Quando os nossos olhos se dirigem para Jesus o Cristo O Messias ungido, o Salvador Nós fazemos o bem Praticamos a partilha Agimos com sobriedade Cultivamos a paz A misericórdia Que neste domingo O nosso coração Nossas famílias Nossa igreja e sociedade Preparemos-nos cada vez mais Para acolher Jesus que está para chegar Por isso pedimos a sua bênção O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que Deus nos abençoe e nos guarde Que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós Que Ele nos mostre o seu olhar misericordioso E nos dê a paz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Tenham um final de semana cheio de alegrias Deus nos abençoe Legenda Adriana Zanotto